Olá, estamos aqui mais uma vez apresentando a série o que é na DevMedia, meu nome é Helio Carlos e esse curso vai abordar sobre o certificado digital. Primeiramente, eu quero que você entenda que o certificado digital é um arquivo eletrônico, esse arquivo interage com o sistema operacional e outros softwares para realizar funções relacionadas à segurança na troca de dados pela internet ou pela rede. Dentro do certificado digital, é possível acessar uma série de dados pertinentes ao proprietário dele, por exemplo, dados organizacionais, CPF ou CNPJ. Temos também a assinatura única do certificado digital, que garante que este não foi clonado ou auto-luterado. . . . .